Vamos ter uma visão geral nesse vídeo do funcionamento das colunas, como você acrescenta, retira as colunas e configura as colunas no seu Bookmap. Estamos vendo agora, no lado direito, Current Order Book, que é a coluna do livro de ofertas. Clicando com o botão direito do mouse, você vai ter algumas opções, que são os tipos de dados que você pode acrescentar como colunas no seu Bookmap. Temos o Current Order Book, o livro de ofertas, a coluna de volume, dados de volume, Trades Counter, contador de trades, Quotes Counter, como se fosse contador de ordens, e Quotes Delta, o saldo das ordens. Também todas as opções relativas ao Trading Dom, o Dom, que você já conhece como o último preço negociado, o Market Depth, que é a profundidade do mercado, as ordens e a coluna de preços. A coluna de notas, pode ser Custom Notes ou Cloud Notes. Cloud Notes, você consegue acrescentar notas vindo da nuvem, ou notas que você mesmo configura, no caso das Custom Notes. Times and Sales, o histórico de negócios. E aqui você tem a opção de inserir uma nova coluna. Vamos clicar. Inserir uma nova coluna. Se você passar com o mouse em cima, você tem uma dica do que essa coluna representa, no caso, Current Order Book. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Vemos que temos a opção de configurar a coluna, bem como mudar o tipo de dados. Vamos escolher o volume. Percebam que ao trocar o tipo de dados, ao você clicar com o botão direito, você já aparece em novas configurações. De acordo com a coluna que você acrescenta, você terá diferentes configurações. No caso, podemos configurar Session Accumulated, o acumulado da sessão, ou o acumulado do gráfico que está visível. Você tem configurações de como resetar a sua coluna e etc. Clicando nas configurações, você terá acesso às configurações daquela coluna. Lembrando que você pode também movimentar e aumentar e expandir o tamanho das colunas. Clicando e segurando movimentar as colunas e trocar de lado. Clicando com o botão direito do mouse, inserir ou esconder as colunas. Dessa forma, você tem uma visão geral de como você pode inserir, excluir ou configurar os tipos de dados da sua coluna. Clicando com o botão direito do mouse, vão aparecer as configurações de acordo com a coluna inserida. Então, essa foi uma visão geral das colunas. E fique tranquilo que você terá um vídeo específico sobre cada tipo de coluna.